Alessandra R. Alves Revisoras Ai, meu Deus, eu não me preparei, não treinei, não tive feedback. Será que vale a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é mesmo? Então, cá estou. Sou Amanda, carioca da GEMA, mais cidadã do mundo. Residi em oito países e cinco continentes. Já morei desde um hotel no Japão a uma tenda no meio da floresta na Bahia. Filha única de mãe solo, aprendi a fazer muito com pouco, sendo esse pouco o principal. Princípios, valores e educação. Cursei Relações Internacionais, desde a licenciatura, passando pela pós-graduação, mestrado, doutoramento, visando sempre o principal capital nesse mundo capitalista, a meu ver, o humano. Dentre muito que fiz, encerro hoje um ciclo profissional, mais um, com a Teach for Portugal, uma ONG, que intenciona restaurar a desigualdade educativa em Portugal. Mas não é na educação formal que eu intenciono ingressar. É o desenvolvimento humano através da educação não formal. Se estudando, adquirimos conhecimento é através da experiência que a gente efetivamente aprende. Portanto, havendo qualquer projeto social que visa desenvolvimento humano através da educação não formal, podem contar comigo. Como viram, desistir não é uma opção. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.